Salve, salve galera! Eu sou o Cris do canal Crisical Games, hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo, desta vez aí no campeonato paulista entre Palmeiras e Santo André, semifinal 2020, só aqui no canal Crisical Games. Obrigado nossos seja-membros, Cris85, Manu Gabriel, Luciano R, XJ Fiona, Lenildo e as nossas amigas Doracy e Gerrani. Obrigado também nossos amigos Valgueni Piracicaba, Caidante, Love Game, Salve Rã e obrigado a todos por ajuda, nossa amiga Monique Maravilla, Forfina Day. E nos han informado que no transcurso do partido haverá chuvas e alguns chaparrones. Esperemos que isso não afeta o desenvolvimento normal do jogo. Nos encontramos no José Alvarade, na capital portuguesa, um estadio impressionante, bautizado em honor ao fundador do Sporting de Lisboa. Palmeiras e Santo André, semifinal do campeonato paulista. Galão, lá bora o campeonato paulista. Zero para o Palmeiras. Zero para o Santander. Se 동avios lindos, pelo nosso espírito, pudesse escrever deixar o, silhu, J hah, muito obrigado, oferecedor por Caidantes se Dakona Produções. Esfalta Esfalta, nada de palco Esfalta, nada de palco Esfalta, nada de palco Esfalta, nada de palco e corta um bom avanço do equipe do rival e a ver se ele tende para cima do Palmeiras o Palmeiras está fazendo um fato igual faz foda-feira obrigado a meus amigos família, game na fera ainda mais com um monstro sagrado família, game na fera Luiz Adriano Luiz Adriano, abre o jogo por a esquerda ele está abatado ele está abatado ele está abatado Ah, meu Deus do céu, que lance, meu amigo Que lance, cara Ia ser um bate bem gol ali A bola não foi lá no cantinho da rede, mas ia ser um bate de um golaço, cara Ele abre muito bem a defesa com este passe Mais uma falta em cima do... O lateral do Palmeiras está tenso, cara Daqui a pouco ele faz gol aí Contra aí, faz pênalti E aí, olha só Nossa, que defesa do Ed Que defesa Estão vindo pra crer aí Baita de defesa, cara Olha só Entendeu o contra-ataque aí Que... E aí, olha só Magnífico o que fez Intenta um passe ao vazio Buscar entrar por fora com esse piloto Entrou o arco Que lhe deixou, olha E aí são muito preocupados El centro da treina das Baita de novas Quem diria Okeh, minhaIP Ela cria Falta tiro livre Nada que discutor O Palmeiras já fez quatro fatas, cara O time do Do Santo André não fez nenhuma Como pode? O time grande fazia mais falta Que o time que tem Ai, que pena se passava Menos mal que estava o defensor Que lhe tirou o corpo em cima Porque se não, porque se não Havia situação complicada Posição total aí pra cima do Palmeiras agora Santander aí não tá dando Tá dando mole aí Ai, perdeu o gol Como pode, meu irmão Ah, já como essa coisa que já fez O Cavalo que se meteu Cadê a tua chifra, promissões Olha, essa coisa que o Valde O Felipe Piraceta vai também a ferra Um monstro sagrado Nosso amigo Lobo Gueiro Nosso amigo Sango de um Isadocinho Nosso amigo o Peligote O Danilo Sebastião Sebastião Gueiro E essa aí foi Pra acabar o mesmo jogo Não é, por exemplo E aí Eu vou ver o que é o passe Clave com o 145 Que tem o que é no equipado O sector Sem o final aí Tem o parque do Palmeiras Tem o parque do Palmeiras Tem o parque do Elf Falando Palmeiras Arrinconou ao rival Sobre o final desta primeira parte E estuvo a punto de romper em cero Fueron 45 minutos Muito entretenido E se mantém esse nível de intensidade, seguro que o gol não vai demorar em chegar. Alega-lhe! Big-Shift acertou! Big-Shift no meu! 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 Com a bola, a movia na velocidade impressionante! Buena definición e excelente contra-golpe! Que pontado em! Esta aí a bandeira de 10. Estava louco meu Como para o Palmeiras, o lugar para o Santander Se ele final aí nunca que eu nasco para oista Estava respirando o despido Ele foi cortado com esse passe Fue boa concepção da jogada Mas mais na entrega E chocam de novo com a defesa Ele abre aovoir o que o Senhor Agora mesmo temos o outro lado aqui já que não vai sair do palco ahhh meu Deus que bom tento, mas algo desviado esse aí foi totalmente forte foi tarde esse último campeonato pavos exato um campeonato cristo e calandrinhos um para o Palmeiras zero para o Soutinho se apertar ele vai ter aqui nossa, ai ficou fácil caraca, que jogado que jogado que jogado meus amigos eles começaram a jogar e de esta maneira se encaminam agora ganha por dois impressionante a forma que terminou empujando a pelota aprovechando esse gol uma confusão imperdonável no final o campeonato pavos exato está é 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 ai Opa, bebeu! Que bom colar daí, disparando ele agora. Quase tomou o golo. Seja bem-vindo ao nosso final Crise Count Games. Quem é o espírito dessa espírita deixa aquele joelho. Muito obrigado. Obrigado o nosso seja-membro. O braço também é nosso amigo Esquadrão de Carlos. O braço também é nosso amigo Esquadrão de Carlos. Campeonato Paulista semifinal só aqui no canal Crise Count Games. Olha só uma coisa aí. Vai. Sa bat todo, está legal. Tinha. Não é, no meu pai. differentéis não conseguiu. contor, contor a igualdade disso que o do seu compaido vai pagar o meu pai não é obvido. Claro Etis car ac garden não é muitoaan, contor. E Stefan Tateiza, não foi tão 4 Social, mas foi uma política� para o seu final. Affine stated. Qual é a oportunidade do meu amigo Con. E que você chega até? Quando Home tem. E tentou habilitar, o justo ele cortou o passe. Ojo que a defesa está mal parada. A tira larga cerca do área. Sólo. Vai para a vista anterior, né? Vai para a vista anterior. Vamos atrás, já nos minutos finalizados. 2 para a ponta, 0, 1, 0 e 0. Para a vista anterior. 6. E termina aí, fazendo filmar aí que tem uma palestra de Palabra, no final do partido.